Música Música Fabinho Eu não vou fazer nada agora não, gente Ana, Ana Olha na casa que eu deixo na ponta Aquilo ali é Tá tudo bem, do fundo E o outro ali, o outro, o outro Filho da puta andando rápido pra cacete Não me diga Tá no zoom Música 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 Caraca, maluco! Ih, acabou só um? Não, não era da cheira. Falou a porra de você que tá louco, hein? E aí! E aí Vá lá, vamos! Caralho, troco! Cadê a cola? Ele! Porra, essa merda sai do lado, hein? Tá com o Zumba aí, 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 tá malt intuição do Zumba aí a e a O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que sensação? Ih, rapaz! É, mas vai fazer o coração! Vai, vai, vai! Pousou um porra em gosta! Não, olha lá! Pô, é, calado! Não, 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 não! Olha aqui! Não tem nada! Eu não vejo! Não! Não! Uou! Tá fazendo isso? Tira o som, tira o som! Tira o som, tira o som! Vamos lá, vamos lá! É você, é você! Tá indo embora? Não! É que ela se entonizou aqui na parada! Tá vendo? Tô! Vamos aí, Tony! Oi! Se fossem tudo em casa, sabia? Sabia? Sabia disso? São igual os outros! Foi sua casa! Eita! Eu tô comendo! Isso solta na minha cara! Não, não, não! Abertura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL